E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E no Natal do ano passado, o grupo Lizard Squad atacou a PSN e também a Xbox Live. Quem tentou jogar nesse dia não conseguiu e eles utilizaram roteadores domésticos para fazer esse ataque. Aconteceu o seguinte, muita gente não troca o usuário e senha padrão dos roteadores. Então você compra um roteador, ele vem com o usuário e senha padrão. Assim fica muito fácil de invadir esse roteador. Dessa forma o grupo conseguiu invadir milhares de roteadores usando a senha e o usuário padrão. Bom, tá aí a dica, mude a senha e o usuário do seu roteador. E um vídeo de um cara tá fazendo muito sucesso no YouTube. Por quê? Ele comprou um drone bem caro e ficou o dia inteiro brincando com o drone. Coisa que qualquer pessoa faria caso comprasse um drone desse. Até aí tudo bem, o único problema é que o drone ficou sem bateria e claro começou a cair. Mas a velocidade que ele tava caindo até que era lenta, então não ia quebrar o aparelho. O problema é que embaixo de onde ele estava tinha uma pequena lagoa e o drone ia cair nessa lagoa. A reação do cara, acho que seria parecida com a de muitas pessoas. Ele tentou salvar o drone, se jogou na água e conseguiu no último instante. Quem quiser ver o vídeo completo, o link vai estar na descrição. Bom, esse foi o Tech News, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News. Se você é um YouTuber, vale a pena conhecer a Networks Solares. Eles oferecem um contrato em português, um suporte em português também e um pagamento mínimo de 1 dólar. Ou seja, o seu canal fez apenas 1 dólar naquele mês, no outro mês você recebe esse 1 dólar. Quem quiser mais informações, o link está na descrição.